O vidro do bico verde, droga dos amigos E o tal do kank, pulmo de envolvido Então dá balinha pra essa aspiranha E no paninho, tem black lança elas Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro na frente da trapa elas Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na f... ela espada Joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da trapa Hoje é a tropa que vai te salvar E você vem retornando sua fada Tá bate, é, bate, é, bate, bate, bate Vem! Cinco, cinza, toma, 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 toma Cinco, cinza, toma, 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 toma Para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da trapa elas Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na f... Tenta com a buceta na pica, moleque No tal desse desce, 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 desce Quer bola, aque bola, aque bola, aquece Desce, 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 desce O vidro do bico verde, droga dos amigos E o tal do crack, f... Estão da balinha, f... Roda, tô, tem uma teenagers Desce, 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 desce... Caim Bicos do doramento do caz E no jame Mas tens colegaências Desce, desce o conhecimento É, bastante, infeliz, desce, 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 desce Desce, 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 desce e desce Desce, desce, afecta, caim Bios É, bastante, infeliz, desce, desce, desce Vem! E você vem recolando safada Tá bate, é bate, é bate, é bate, é bate Cinco de toma, toma, toma Cinco de toma, 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 toma Para, fica de quatro na frente da trapa e ela espada Joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da trapa Tenta com você, toca pica, pula, no tal desse desse Desce, 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 desce Desce, 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 desce Que a bola, aquece, que a bola, aquece Fica de quatro na frente da trapa